E se ela for, eu vou junto com ela. É provável que ela vá também. Sem dúvida nenhuma. O que foi que lute com a chamada beleza? Certamente ela não se encontra nisso aí. Ah, isso é verdade. Isso aí é trágico. Definitivamente trágico. Você pensa realmente assim? Ah, eu penso que é realmente trágico e que... esse é o tipo de lixo que está passando por arte hoje em dia. Ah. Bom, isso é uma conversa completamente diferente. E não acha que é uma loucura total? Loucura? Eu não compreendo. Agitação, violência. Você é crítico? Não. Você conhece a artista? Como se chama? Laura Marques. E conheço-se muito bem. Então, se você vir, poderia apontá-la para mim porque... eu estaria muito interessado em descobrir que espécie de observadora frustrada essa guria é. Então, se você vir, pode pensar em canvas. Então, se você vir, pode falar assim... Então, se você vir, pode dizer... Aí...